Música 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 Bom galera Essa é a versão final do Gol Daqui a pouco daqui uns dias vou colocar ele pra download e agora vamos testar ele no jogo ver como ele se comporta a principio esse problema nas rodas vai ficar assim não consegui resolver muito deu uma diminuída mas não muito então mas tá tudo funcional a principio né funcionando tudo que tem nele essa versão aqui é um pouquinho mais baixa que normal só pra testar mesmo e também porque fica mais bacana né vamos testar ele aconteceu um negócio meio estranho aqui vamos ver se consigo reproduzir vamos testar ele já está com todas as 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 colisões nos seus lugares tanto a parte 1 o L0 como o L1 estão certos estão os mesmos arquivos vamos cara faz isso bom mas enfim eu tinha passado aqui nesse pedaço da calçada e ele bateu será que era mais pra cá ele bateu o para-choque e amassou toda frente bem bacana como se fosse bem real assim bom mas é isso o carro está funcionando todas as transparências eu estou usando o Icing Answer não sei como se fala isso afinal o 2.0 que eu achei o mais mas para mim é leve por causa que a configuração é forte é o que mais parece real real não claro né com a pedido eu mudei os faróis coloquei ele como eu tinha pedido fiz a textura das portas também não está perfeição quer dizer falta a textura só colocar no arquivo junto é ou não bom mas enfim tem o break light ali em cima funcionando junto com as luzes dos freios e é isso só guardar o link do GTA Inside que eu só posto lá não posto em nenhum outro lugar eu só posto no Mediafire quando é um beta ou um teste mesmo ou quando enche muito saco mesmo mas esse aqui vai para o GTA Inside todos os créditos eu vou colocar lá no GTA Inside antes de ficarem com mimimi pra cá ou pra lá então é isso mais ou menos só guardar ver o link de download valeu com a gente e aí não